Olá, galera! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E, bom, no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre o A Palavra que Resta, do Sten Gardel. E, primeiramente, eu quero muito agradecer a Companhia das Letras que me enviou esse livro para fazer leitura. Eu li ele no digital, então, Companhia das Letras, muito obrigado. Na verdade, eu li esse livro antes de ele sair. Quando esse vídeo sair, o livro já vai ter sido publicado. Mas, enfim, tive a oportunidade de ler antes e agradeço demais a oportunidade da Companhia das Letras, porque, gente, que livro incrível, que livro incrível, sério. Assim, fazia muito, mas muito tempo que eu não ficava tão mexido e tão tocado por uma história como eu fiquei com o A Palavra que Resta. E, bom, sobre o que é que vai se tratar este livro incrível e este baita romance de estreia porque este é o primeiro livro do Sten Gardel. E, assim, cara, são poucos autores que conseguem ter um primeiro livro como esse. Sério, a gente conta nos dedos autores que conseguem ter primeiros livros como este. E, bom, gente, sobre o que é que vai se tratar, então, o A Palavra que Resta, tá bom? Na Palavra que Resta, a gente vai acompanhar a história do Raimundo, que é um senhor ali de 71 anos, que é analfabeto, cresceu ali na Rosa, enfim, teve uma vida muito dura, de muito trabalho, de muito esforço. E é o seguinte, aos 71 anos, o Raimundo decide, então, que ele quer ser alfabetizado, que ele quer aprender a ler, porque é o seguinte, o Raimundo, ao longo de muitos e muitos e muitos e muitos e muitos anos, guardou uma carta do grande amor da vida dele, que era, então, o Cícero. Só que, pelo fato de ele ser analfabeto, ele nunca conseguiu ler e ele queria muito ter a experiência de ele mesmo ler aquelas palavras que o Cícero escreveu pra ele. Porque é o seguinte, gente, o Raimundo e o Cícero, eles viviam ali no sertão, a gente não sabe muito bem onde é, mas poderia ser em qualquer sertão brasileiro, né? Eu imaginei que fosse no sertão daqui do Ceará, porque o Estênio Gardel é cearense, né? Ele mora em Fortaleza. E as gírias que ele usa ao longo do livro são gírias muito cearense, então, eu imaginei que fosse no sertão do Ceará, mas poderia se passar em qualquer lugar do Brasil, em qualquer cidade do interior do Brasil, e até mesmo em alguma grande metrópole brasileira hoje. A palavra que resta é aquele tipo de livro atemporal. E, bom, voltando pra trama da palavra que resta, a gente, então, vai acompanhar a história do Cícero e do Raimundo vivendo ali esse amor, só que esse amor foi, então, despedaçado, porque a família do Cícero e do Raimundo descobriu o relacionamento deles e não aceitou. Porque dentro daquele contexto ali, daquela sociedade, aquilo dali era inadmissível, e o Cícero e o Raimundo acabam tendo que terminar o relacionamento ali que eles têm, o Cícero acaba se mudando, só que antes de o Cícero se mudar, ele entrega uma carta pro Raimundo, e é essa carta que o Raimundo guarda há tanto tempo, e de que ele decide, então, estudar para lê-la. E a história do livro é, basicamente, a gente acompanhando a jornada do Raimundo, tentando aprender a ler, pra ler essa carta, e também um pouco da história de vida desse homem, né, que passou ali por tantas coisas, que perdeu o amor da sua vida muito cedo, por conta do preconceito, por conta do ódio. E ao longo do A Palavra Que Reste, a gente vai descobrindo não só um pouco da vida do Raimundo, como também da vida do Cícero, um pouco também de como foi aquele relacionamento, um pouco também de como é que a família ali dos dois lidou, principalmente a família do Raimundo, a forma como o Raimundo ficou marcado por esse acontecimento, né, pelo fato de os pais dele não aceitarem, e a gente vai, então, acompanhar um pouco da história do pai do Raimundo, que é uma história, assim, pesada, gente, é uma história pesada mesmo, assim. Então, a gente vai entender por que o pai do Raimundo, por exemplo, não aceita o filho, por que que a mãe não aceita o filho, enfim, como é que fica a relação ali entre pais e filho. Então, assim, é muito interessante a forma como o Stênio Gardel vai construindo isso, e ele vai mostrando isso pro leitor ao longo do livro. E uma das coisas que eu acho mais impressionante da palavra que resta, que é o seguinte, gente, esse livro, ele tem 150 páginas na versão física, e, assim, é aquele tipo de livro que é curtinho, mas é completo, sabe, nada falta. É tudo muito bem construído, os personagens são muito bem construídos, a trama é muito bem construída, o cenário é muito bem construído, a mensagem também é muito bem construída. A forma como o Stênio Gardel mescla a trama dele com a escrita dele, né, fica muito fantástico, assim, sério, gente, a escrita do Stênio Gardel é uma escrita muito diferente, é uma escrita que foge do convencional, vocês sabem como eu gosto de autores que fogem, enfim, dessa escrita arroz com feijão, que mexem com as palavras, que mexem com a narrativa, e o Stênio Gardel faz isso muito bem nesse livro, e, assim, é muito impressionante, porque, como eu falei pra vocês, é um livro curto, mas é um livro muito completo, é um livro que nada falta, aquele tipo de livro que você termina de ler e você fica com a sensação de completude, e eu acho isso fantástico, eu acho que, assim, é muito bom quando a gente pega um livro pra ler e a gente vê, assim, que o autor conseguiu desenvolver tudo em poucas páginas, sem precisar de muito preciosismo, de muita elaboração, blá, 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 e, mesmo assim, escreve um livro inesquecível, escreve um livro memorável, porque, gente, eu juro pra vocês, ou a palavra que resta é um livro memorável, memorável mesmo. É muito, muito, muito impressionante. Para mim, este livro está destinado a se tornar um clássico da literatura LGBTQ+, porque a forma como o Stenho mostra a vida desses personagens e o fato de essa história não ser uma história que a gente está acostumado a ver, né, nos livros LGBTQs, é muito impressionante e muito especial e muito importante, porque a gente precisa saber e de que a questão LGBTQ+, não é só uma coisa das grandes metrópoles, é uma coisa geral. Eu acho, e eu acho que a forma como o Stenho conduz isso muito, mas muito impressionante, muito impressionante mesmo, assim, é com uma maestria muito única, sério, gente. E é sério, gente, ou a palavra que resta é aquele tipo de livro que você termina de ler abismado, que você fica, assim, completamente catatônico de sensações e de emoções, porque não é aquele tipo de livro que você lê e fala assim, ah, tá, ok, próximo. Não é aquele tipo de livro que te marca, que ele fica ali com você, que ele fica guardadinho ali, que você fica pensando e você fica pensando sobre aqueles personagens e você fica pensando sobre aquela história. E eu acho isso muito, 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 muito bom mesmo quando eu faço uma leitura. E, assim, é como eu estou falando para vocês, esse livro está destinado a ser um clássico, é um livro que eu tenho muito prazer de indicar, é um livro que eu acho que todo mundo deveria ler, é um livro muito bonito, é um livro, assim, que eu torço muito pelo sucesso dele, pelo sucesso de Stênio Gardel, porque o cara é muito talentoso, é muito talentoso mesmo, gente. É incrível a forma como ele mexe com as palavras, a forma como ele estrutura a narrativa dele, é, assim, uma coisa muito única e é uma coisa que particularmente eu achei muito nova, eu nunca tinha tido contato com uma escrita como a do Stênio Gardel. Então, assim, para mim foi uma leitura maravilhosa, para mim foi uma leitura muito grandiosa, foi uma leitura que eu gostei demais de ter feito, é um livro que eu indico de olhos fechados, é um livro lindo, lindo. É aquele tipo de livro que a gente estava precisando e que a gente nem sabia que estava precisando, sabe? Mas que quando a gente vê, a gente fala assim, caralho, ainda bem que você escreveu essa história, ainda bem que esse livro foi publicado. Então, é o caso do A Palavra Que Resta, é um livro imperdível, é um livro sensacional, sério, estou torcendo muito pelo sucesso. Espero que vocês leiam esse livro, porque foi um livro muito especial para mim, e eu queria muito conversar sobre ele, porque A Palavra Que Resta, além de mostrar essa história dolorosa, do Raimundo e do Cícero, ele também faz uma grande análise sobre o Brasil no século XX, sobre os interiores do Brasil no século XX também, e sobre a questão do analfabetismo no Brasil, sobre a questão social e política brasileira ao longo do século XX. E assim, o Stênio Gardel faz isso de uma maneira muito singela, mas, ao mesmo tempo, de uma maneira muito importante. É muito bom a gente ter autores que não têm só aquele propósito estético, o propósito da narrativa, mas que têm um propósito no geral com a sua obra. E eu acho que A Palavra Que Resta, além de ser um livro brilhante em diversos aspectos, é um livro que grita também, é um livro que chama o leitor a pensar sobre ódio, sobre o que é o preconceito, sobre de como o ódio e como o preconceito podem ir desencadeando coisas, não só na vida de uma pessoa, mas na vida de uma família inteira, em gerações inteiras. E é muito impressionante a forma como o Stênio Gardel coloca isso nesse livro. Isso, gente, eu gostei demais, sério. Eu quero muito que vocês leiam esse livro, eu quero muito que vocês sintam esse prazer e que tenham contato com essa história, porque é uma história que eu acho muito importante conhecer, muito importante conhecer mesmo. Vou ficar pampletando aqui sobre A Palavra Que Resta. Quero muito que vocês leiam esse livro, eu quero muito que esse livro chegue mais gente, porque é um livro que é muito importante. Enfim, só tenho muito a agradecer ao Stênio Gardel e à Companhia das Letras por publicar um livro como esse, porque, cara, é o tipo de livro que é como eu falei pra vocês. A gente não sabia que estava precisando, mas nós precisamos muito dele. E é isso, gente. Olha, eu tô muito feliz de estar compartilhando esse livro aqui com vocês. Vou deixar o link da Amazon aqui embaixo pra vocês darem uma conferidinha. O primeiro capítulo é um primeiro capítulo forte, é um primeiro capítulo que chama. E, enfim, vale muito, muito a pena mesmo. Eu recomendo demais. Deem uma olhada no primeiro capítulo. E só lembrando que, caso você tenha condições de pagar o preço de capa nesse livro, eu sei que o preço da Amazon é irresistível, mas caso você tenha condições e que isso não vá, sem nenhum problema pra você, pagar o preço de capa dele, eu recomendo você comprar na livraria mais próxima de você. É um livro publicado pela Companhia das Letras. Companhia das Letras tem alcance nacional, então na livraria mais próxima de você vai ter esse livro com certeza. E, enfim, gente, vamos valorizar as livrarias físicas, porque quando isso acabar ou quando estivermos vacinados, e espero que logo vem vacina, vem vacina para todos, a gente possa voltar a nos encontrar nesses lugares tão maravilhosos e tão bacanas que são as livrarias, seja a livraria que a gente gosta, seja a livraria mais próxima da nossa casa, enfim, vamos tentar ajudar a manter esses espaços vivos, tá bom? É isso, gente, eu vou ficando por aqui, tá? Caso vocês já tenham lido esse livro, deixem aqui nos comentários o que vocês acharam. Enfim, caso ainda não tenham lido, leiam, 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 porque é um livro fantástico. Enfim, gente, vou ficando por aqui, tá bom? Olha, um beijo, foi um prazer estar aqui, esqueci pra vocês, e até o próximo vídeo.